Música 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 Bote aqui Vambora Vambora Caralho Caraca, ó Tô explodindo ali o fogo dos infernos Alô, alô, graças a Deus Acertou Era queimado Uma bárbara do inferno Eita, caralho É ele aqui, ó Embrazei na frente aqui dos outros Embrazou? Tá embrazado, é? Tô todo aqui na frente aqui, diretão Caralho, meu carro levantou aqui, mano Isso, bate mesmo Ah, filho da puta, me jogou lá embaixo Filho da puta Me jogou lá embaixo Caraca, eu não peguei o Ah, cara, essa corrida pra mim tá perdida Eu não peguei o O checkpoint, cara, bugou o checkpoint pra mim Ah, bugou, né, tá Não, sério, só que esse jogo buga, né Tem algumas largadas Música Eu achei estranho, cara, eu tô correndo, tô indo Indo na direção de todo mundo E eu não tô vendo o checkpoint Caralho, T20, tá de brincadeira? Ai, caralho, ai, caralho Corrida de operação Corrida de operação Caralho Para com isso, filha da puta Sai daqui Caderno na mão, na mão Bora, carro do caralho Acelera, anda pra frente diabo Nossa, todo mundo passou Caralho Fechei o filha da puta aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí que tá chegando aí Caralho, que desgraça que tá isso aqui Sai da frente Sai da puta Aqui, quem tá aqui? O babaca do WatchGui Neto É isso aí, isso aí vai ser quicado Esse é um babaca completo É, completo Total O Igor ali, cara Ah, não Eu cair Nossa, ele Cara, o maluco entrou por dentro da parede, cara Ele consegue Cara, que maluco chato, cara Olha, olha aquela piruleta Olha, cheguei, cheguei na babaca Aí, Vinicius Ó Toma, Vinicius Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Aí Eu ia por aqui, cara Errei Puta que pariu Pô, encostei em você, cara Caralho Como assim, hein, cara Você tava ali, cara Olha, essa piruleta é muito grande Ô, que caraca Ô, Igor aqui, cara Ah, isso Algum desgraçado aí, ó Pô, ele jogou pra fora da corrida Ai, caralho É uma automática Que não é automática, aparentemente, hein Vamos lá, o bagulho lá Grandão Vamo lá, vamo lá Caralho Pô, tem os caras que tão conseguindo Cara, não é bem automático, não Só é automático quando Cara, que maneiro, mano Ai, cara Cai Não é totalmente automático, não, cara Tem que dar um patrocinho Tem que dar um patrocinho Tem que dar um patrocinho Porra Cara, olha essa coisa Vira o label Vambora, vambora, vambora Vambora Não cai não, carrinho Não cai não, isso Tô décimo três aí Você conseguiu fazer? Pô, cara Ah, não Cara, tem que ser a primeira pessoa Sabe por quê? Quando ele vira as cabeças pra baixo Você se confunde Não dá pra assim Ai, caralho Quase consegui Eu acho, né Também não sei Que tava em primeira pessoa Não vi nada Mas em primeira pessoa é melhor Caraca, o Jean já tá uma volta É Na minha frente V.I.C.I.A.D.O. V.I.C.I.A.D.O. Olha quantas notas eu botei essa porra Toma Janta GTA Moto GTA Rapaz viu Suco de laranja Com uma mão Pra dar aquela diarreia Oi Consegui, porra Oh yeah Maneiro mesmo a piruleta Maneira Vambora Caralho Caralho Eu olhei pro oitavo Beleza Acho que o oitavo É quem liga o Boomba E O Boomba E O Boomba E Agora tô na... É só duas voltas Tô na segunda volta Nossa Eu não consegui ainda fazer o... O... O Valhide Não consegui É... Não é um Valhide não É um espiroca Ai, caraca Foi a primeira pessoa mais difícil ainda, cara Cara Não achei não Consegui fazer a primeira pessoa mesmo Eu não, cara Tô me rasgando aqui pra fazer isso logo aí Hum Eu acho que também não pode muito embrasado não, cara Tem que... Tem que... Tem que fazer a raza, tá? Bora, 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 bora com a hit Ai, cara Tá fudido aí? Cara Eu não consigo... Pô, eu não consigo, cara Fazer o bagulho Estou frustrado aqui com isso Bora Aí, ó Esse aí não é muito complicado não, cara Não, ele não é Mas eu não tô conseguindo, cara Sério, eu não tô conseguindo porque eu sou ruim Entendeu? É Eu sou ruim, cara Entendi Cheguei já Vai lá, caraca Cheguei já Não consigo, cara Que bicho, cara Eu fico perdido, cara Na hora que ele... Ele... De primeira? De primeira é like, hein Primeira pessoa, bandido Que isso? Oh, yeah Cadê? Cadê? Passei em Brasildo, adeus Acho que eu consegui Delíquia Entendeu? Vamos ver o... Bruno Vamos ver o lixo, olha Caralho, cara Para de tomar Que merda Vamos ver o Bruno Olha lá Chegando no Valrido Quer dizer... De piroca É Ó O que é isso, cara? Tá em Brasildo? Tá em Brasildo Ó Um Brasildasso Isso aí Pô, até pulou, né Mas o NC é certo Olha lá, 11 segundos Não deu pra ele, hein Não deu É, não deu No cu É, também Bonito É